Foram resgatados na Ilha do Sal dezenas de migrantes clandestinos que foram encontrados numa embarcação à deriva a cerca de 150 milhas a nordeste da Ilha do Sal. A Polícia Nacional avançou que recebeu uma comunicação de um pesqueiro espanhol de nome Zilari que encontrou uma embarcação da boca aberta aproximadamente a 150 milhas a norte da Ilha do Sal, com 46 pessoas a bordo. Devido a dificuldades em rebocar a piroga, os sobreviventes foram transferidos para o referido pesqueiro e chegaram esta terça-feira na Ilha do Sal. A mesma fonte adiantou ainda que a informação recolhida no momento do resgate, no início da viagem, a piroga tinha a bordo cerca de 100 pessoas. O navio Zilari chegou à Ilha com 38 sobreviventes e 7 cadáveres encontrados no alto mar na embarcação da boca aberta, de acordo com a Agência Cabo Verdeana de Notícias. A ministra da Saúde, que está na Ilha do Sal, disse que a palavra de ordem neste momento é da solidariedade para com os sobreviventes da embarcação e garantiu que todo o apoio do governo será dado aos sobreviventes para que possam ser tratados da melhor forma. Ainda conforme informações apuradas no local e junto das autoridades competentes pela Agência Cabo Verdeana de Notícias, a embarcação partiu do Senegal, sendo que dos ocupantes apenas um era da nacionalidade guineense, sendo os restantes 99 senegaleses, de entre eles uma criança de 12 anos e três adolescentes com idade entre os 15 e 16 anos. Os sete corpos, conforme a presidente do Instituto da Medicina Legal, Ineida Sena, encontravam-se em bom estado da conservação, pelo que vão ser mantidos, por enquanto, em câmara fria no hospital para questões de identificação.